Olá meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui o amigo Adilson trazendo mais uma dica daquelas, né pessoal, bacana pra gente, tá certo? A dica de hoje nós vamos estar aprendendo como colorir a massa plástica na cor bege, tá certo? Existem duas dicas de como você alcançar a cor bege na massa plástica. Então antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, comente e compartilhe, isso vai ajudar o nosso canal, tá certo? Vamos pro vídeo? Então pessoal, estou aqui com o porcelanato da Porto Belo, tá vendo? Não sei nem se eu posso dizer que ele é um café com leite, um bege, tá vendo que ele tem uns sinaizinhos de bege, olha? Tá vendo? Bem clarinho, ó. Ou seja, eu vou manipular pra fazer o acabamento desse meu esculpido, né? Desse porcelanato, bege ou café com leite, não sei como é que chegou a visão pra vocês aí, que... Eu não quero ficar falando essa palavra sempre, mas eu sei que vocês enxergam uma coisa aí, eu enxergo outra aqui. Tá bom? A mesma coisa é na massa plástica. Por isso que eu não passo a quantidade de gotas, que é pra você aí, na sua oficina, manipular de acordo com a sua necessidade, com a tonalidade do porcelanato que você tem real aí. Se eu ensinar vocês aqui a quantidade de gotas, você vai colocar a mesma quantidade de gotas, tá? E eu não sei qual porcelanato que você tem aí, a estampa, tá bom? Então a gente passa dicas de como você colorir. Eu não passo quantidade de gotas não, tá bom? Com esse espaço a passo aqui, com essas dicas, você consegue fazer o bege escuro, o bege claro, um bege bem clarinho, um bege muito escuro. E aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, pessoal, nós vamos estar precisando de uma lata de massa plástica branca, tá? Um corante amarelo, marrom e o ocre. Pessoal, eu não sei se na região de vocês vão conseguir achar o corante ocre. Eu, quando eu faço o bege aqui, eu já vou direto com o corante ocre, porque eu vou alcançar a cor desejada, tá bom? Do bege. Mas como vocês aí na região, não sei se vocês vão conseguir achar o corante ocre, porque eu sei que nem toda região você consegue encontrar, tá? Eu vou até aproximar aqui pra vocês entenderem, ó. Esse aqui é o ocre, tá bom? Você vai poder também, pessoal, não vai deixar de fazer a tua cor bege. Você vai conseguir fazer com o amarelo e o marrom, tá bom? Olha o amarelo e aqui o marrom, tá certo? Porque se você utilizar o amarelo e o marrom, você também vai conseguir fazer a cor bege. O que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar, vou dividir essa ala de massa plástica em duas, em duas partes, tá? Uma parte, eu vou alcançar o bege com o meu corante ocre. E a outra parte, eu vou estar fazendo com o amarelo e o marrom. Se porventura na sua região você não tiver o ocre, você vai ter a sua opção também de fazer com o marrom e o amarelo, tá bom? Ou seja, você não vai deixar de fazer a sua cor bege por falta do ocre da sua região. Mas eu já vou diretamente falando que eu sempre quando eu faço, eu faço sempre com o óculos, tá? Facilita, pessoal. E eu diminuo a quantidade de agregado na minha massa plástica, tá? Pra ela não perder propriedade, tá bom? Porque quanto mais corante a gente colocar, né? A quantidade é muito alta, você vai estar tirando propriedade da sua massa plástica. Então por isso que eu recomendo, sempre quando você for manipular, tá? A cor, quando você for colorir, você faça bem devagar, vai fazendo aos poucos, vai voltando aos pouquinhos, até alcançar a cor desejada. Pra você não ter que fazer muito escuro e depois você clarear, você vai ter que adicionar mais corante e a sua massa plástica vai estar perdendo propriedade nisso aí, tá bom? Pessoal, eu separei uma quantidade pequena aqui de massa plástica branca, tá vendo? Só pra título de exemplo, tá? Eu vou estar manipulando aqui, vou utilizar o corante marrom e amarelo pra poder a gente alcançar o bege, tá legal? Então, pessoal, antes de você usar o corante, você bate bem ele, tá? Agita bem. Antes de usar. Eu vou estar adicionando primeiro o marrom, tá? Vou fazer essa massa sair do branco e vou atingir o marrom claro. Pessoal, olha a cor que eu já alcancei aqui, eu já saí do branco, tá? Olha, eu já estou no marrom. Deixa eu botar menos pra cá pra ficar bem visível aí. Tá certo? Então eu já estou no marrom. Agora eu vou adicionar um pouco de amarelo pra mim poder alcançar o bege. Como essa parte aqui, pessoal, é só pra título de exemplo, tá? Eu não vou colocar uma gota direta, não. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar com a ponta do estilete. Como eu falei, eu vou dosando na cor que eu quero, tá? Eu não vou levar, colocar com grandes quantidades de corante. Elevar a cor dessa massa pra mim depois ter que diminuir. Então eu prefiro ir botar aos poucos. Então é isso aí, pessoal. Olha aqui, ó. Como é que clareou, tá vendo? Depois que eu coloquei o amarelo. Tá? Eu não sei de que maneira tá chegando aí. Mas aqui tá bem begezinho, bem clarinho, ó. Se você quiser clarear mais, você adiciona mais amarelo. E se você quiser escurecer mais, você adiciona mais marrom, tá bom? Aí fica a critério do que você tá enxergando aí na hora que você estiver colorindo. Agora nós vamos estar fazendo, né, aquela quantidade que ficou na nossa lata. Nós vamos estar utilizando só o ocre, tá, pessoal? Aqui, ó. Só o ocre. Não vamos adicionar mais nenhuma cor no seu ocre. Pra gente alcançar o nosso bege claro. Aqui, pessoal. Olha como ficou bacana, ó. Tá vendo? Eu deixei bem clarinho que é pra justamente lá no fundo vocês perceberem, tá vendo? Aquele lá tá bem escuro. Tá? Aquele que a gente manipulou com o marrom e o amarelo. E esse aqui tá bem clarinho. Tá vendo? Se eu quiser escurecer mais, eu adiciono mais quantidade de ocre aqui. Eu vou escurecer mais. Eu vou me aproximar desse aqui, tá vendo? Ou passar ele, né? Depende da quantidade que eu colocar aqui. Mas aqui é só pra você ter uma ideia, tá vendo? Que eu consigo alcançar o bege de duas formas. Tá vendo que bacana? Pessoal, mais uma dicasinha aqui, tá? Pra não passar em branco. Eu coloquei a lata aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é uma lata de resina de laminação, tá? Que resina é essa, Dilson? Essa resina, pessoal, é aquela resina utilizada pro pessoal que trabalha fazendo aquelas piscinas de fibra. Pessoas que trabalham com fibra, tá? Aquelas mantas de fibra. Aí você pode estar adicionando aqui, pessoal, pra amolecer mais a tua massa plástica. E também você pode utilizar a própria resina que vem na massa. Que é aquela resina acrílica que o pessoal utiliza na marmoaria, tá? Se você precisar, você vai até a marmoaria. Eu não sei como é que é a marmoaria da região de vocês funciona. Mas acredito que lá eles comprem em grande quantidade. Ele pode estar até vendendo pra vocês. Um pra uma quantidade pequena. De forma que dê pra você colocar naqueles frascos de detergente, né? Porque o frasco de detergente é aquela própria tampinha. Você já vai utilizar, fechar. E vai ser fácil pra você manusear ali. É porque a minha aqui acabou, eu não tenho aqui na hora, nesse exato momento. Então eu tô utilizando essa segunda opção que eu tenho aqui. Que é a resina de laminação, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa dica bacana aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Ativa o sino de notificação. Ou seja, não vão perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui. Toda vez que a gente postar um conteúdo, vai chegar a notificação pra vocês. Tá certo? Pessoal, que Deus abençoe a todos, tá? Aquele abraço do amigo Adilson. Até mais.